A CCB e a má interpretação de Ezequiel 18-4 Um dos maiores produtores de erros doutrinários e heresias no meio cristão, é sem sombra de dúvidas, o desprezo pelo estudo sério das escrituras. Uma das denominações cristãs que mais tem insistido nesse erro é a Congregação Cristã no Brasil. Um grande exemplo da fragilidade desse pensamento desdenhoso com o estudo é visto de forma muito clara na interpretação que os líderes da CCB fazem do texto de Ezequiel 18-4. É verdade que uma leitura muito simples desse texto, sem um conhecimento apropriado de nossa própria língua e dos idiomas originais, pode trazer dificuldades para um adequado entendimento. Uma pessoa que não sabe o significado de semântica ou campo semântico, bem como de polissemia, não saberá distinguir o significa de uma palavra dentro de contextos diferentes. Nesse caso, a palavra ou alma ou sofre violência interpretativa por ser sempre entendida como parte material do homem que resiste à morte do corpo. Contudo, uma leitura mais atenta do texto em questão nos mostra que seu significado pode ser facilmente representado por seu sinônimo, habitante. Para chegar a essa conclusão nós só precisamos entender o contexto em que o texto se encontre e outras passagens em que a palavra hebraica é utilizada com este significado. Para que fique claro o que estou dizendo, irei utilizar como exemplo a palavra manga. Ela é um exemplo daquilo que chamamos de palavra polissêmica. Ou seja, ela tem seu significado mudado de acordo com o contexto em que é usada. Veja esses dois exemplos. A manga da minha camisa estava rasgada. Nessa frase a palavra significa uma parte do vestuário que se chama manga. Agora vejamos como o significado muda quando alteramos o contexto. Amo o verão. Ainda mais por ser a época do ano em que se inicia a safra de manga. No segundo exemplo, a palavra é facilmente percebida como uma fruta tropical que inicia sua safra, geralmente, no verão. Em suma, quando lemos as escrituras, devemos ter em mente que iremos tratar contextos que fazem parte de um contexto específico e que precisam ser vistos a partir dele. Para isso, devemos nos atentar ao modo em que as palavras estão dispostas, sua função dentro de determinado contexto, para que assim sejamos fiéis ao seu significado pretendido pelo autor. No caso específico de Ezequiel 18.4, observando seu contexto imediato e o uso da mesma palavra em diversos outros textos, fica claro que o autor pretende que seu discurso seja entendido como, aquele indivíduo que pecar, ou seja, quebrar a lei, esse será condenado à morte. Morte aqui deve ser entendido como morte física, morte do corpo. Para que isso fique mais claro, irei citar alguns textos que demonstram a necessidade de se significar a palavra dentro de cada contexto. Em Números 19 e 13, diz A palavra alma aqui, claramente, significa pessoa ou indivíduo. Observem que é a mesma palavra hebraica usada no texto de Ezequiel. Vejamos agora o texto de Levítico 7,20 Porém, se alguma pessoa, alma, comer a carne do sacrifício pacífico, que é do Senhor, tendo ela sobre-se a sua inundícia, aquela pessoa será extirpada do seu povo. Mais uma vez, o contexto demonstra que a palavra alma deve ser entendida como se tratando de uma pessoa. Por fim, irei apresentar o contexto direto de Ezequiel 18.4 O Senhor está corrigindo o povo quanto o seu equivocado entendimento de que os filhos seriam responsabilizados pelos pecados dos pais. O propósito é demonstrar que cada pessoa é responsável e prestará conta de si. Isso fica evidente quando no versículo 2, o Senhor, por meio de seu profeta, cita de forma direta o texto de Jeremias 31,29,30, que diz Concluímos, pois, que o texto de Ezequiel é utilizado de forma indevida para ensinar aos membros da congregação cristã, que se cometerem algum pecado serão mortos espiritualmente e que não mais poderão receber perdão de Deus. Além dos argumentos apresentados quanto ao mau uso da palavra, também, pelas Escrituras, podemos afirmar que não há nenhum pecado, exceto a incredulidade, que é a blasfêmia contra o Espírito Santo, para o qual o Senhor não tenha morrido na cruz. Em outras palavras, Cristo pagou por todos os nossos pecados e por isso o único pecado que pode nos condenar é a rejeição da obra retentiva de Cristo na cruz. Isso não quer dizer que devemos viver em pecado, mas que durante a vida, mesmo havendo sido salvos em Cristo, ainda habitamos em um mundo de pecado e somos muitas vezes influenciados por ele. Por isso, a Escritura, em 1 João 1,8,10, nos diz Se dissermos que não temos pecado, enganamos-nos a nós mesmos, e não há verdade em nós. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados, e nos purificar de toda a injustiça. Se dissermos que não pecamos, fazemos-no mentiroso, e a sua palavra não está em nós. Em 1 João 2,1,2, o Senhor, diz Meus filhinhos, estas coisas vos escrevo, para que não pequeis, e, se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. E ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos de todo o mundo. Meu conselho para os amados irmãos é que busquem uma vida de santidade, pois isso é requerido de nós pelo nosso Senhor. Servimos a um Deus Santo e por isso devemos buscar a santificação. Contudo, caso os irmãos venham a pecar, e certamente ocorrerá, estejam conscientes de vosso pecado, clamem ao Senhor por perdão, reconhecendo que quebraram os mandamentos do Senhor e ele lhe será propício. Um abraço fraterno, atenciosamente, presbítero Sandro Francisco do Nascimento. Se você gostou do conteúdo e deseja conhecer mais sobre a Escritura, sobre a Teologia Reformada e sobre a Igreja Presbiteriana do Brasil, inscreva-se em nosso canal, ative o sininho, deixe suas dúvidas nos comentários e compartilhe o vídeo com outras pessoas. Deus vos abençoe.